Olha o sorriso no final, gente. Próximo. Gente, sabe aquela cara de ônibus? Não pode estar sozinho? Que saco, tem que ir pra casa, cheio de gente, que calor. Lembra de hoje, Manchi? Ai, que saco, tá pesado, tá com a cara de saco cheio. Uma alegrinha, alegrinha no final só. Atenção. Vai! Guarda-chuvas e grunhos podem ser um trânsito. Muito cuidado pra não incomodar as pessoas em volta. Guarda-chuvas cortejando e pirâmides de pacotes equilibrados podem atrapalhar outras pessoas. Principalmente em transportes coletivos. Um saco plástico pode envolver o guarda-chuva ensopado, evita que seus companheiros viajem e modem-se. No caso dos pacotes, a solidariedade de quem está soldado é a solução. Mexa-se, ofereça ajuda. Apenas ombro de atrapalhar foi um trânsito. Quer mais uma grande realtas aqui? É, essa daí nós não colocamos um pouco a que eles não baixaram. É, é, não... Você não gostou de... E a sombra? Não tá irem. É... Isso é mais uma grande, depois. Se não, ele tá baixando mais um dos baixos. É... Aumente mais a sombra. Não, a sombra deles é agachada, não. Ah não. Não. Gente, eu vou passar aqui muito baixo. A大家 vê se passou assim... Aham... Tipo minhoca? Tipo minhoca E... Mais uma então Vamos lá Arrasou um pouco você Um pouco antes Alô, dinárquilo Antes, um pouquinho antes Não, é só onde você estava Fica na cena imuncânica Entra de lá Você está vendo a cena lá como foi aí Um monte dessa Demora um pouco mais Para sair Um, dois, três, quatro E sai, tá? Tem muito tempo aqui que está fazendo Sobrando tempo lá Ainda já guardou a meia hora Entendeu? Vamos lá Tem que ficar mais ou menos com a ideia De guardar o guarda-chuva Cara de cansaço, saco cheio Puta da vida, o marido foi embora Deixou as contas para pagar Um segundo Um segundo Um segundo Um segundo Dois O que foi? Vai trocar? Ah, então troca Isso Isso aqui é errento, rapaz O resto é uma conversa Viu como uma cuida do outro? Ai, peraí A calcinha está perdendo Troca aquilo, querida Não é? Não é? Não é? Atenção Fale bem Liguem-se Olha lá, cansaço Olha o ligo mais fechado De tristeza Isso aí é legal Atenção Não esqueçam Aponte até quatro Um segundo Um segundo Um segundo Lada chuvas Um segundo O guarda-chuva pode envolver o guarda-chuva em salvado, evita que seus companheiros viagem e os pacotes. A solidariedade de quem está saudado é a solução. Mexa-se. Fereça a ajudar. Beleza. Faltou assim um pouquinho. Vamos lá, vamos ver o próximo. Tudo bem? Gostou? Não vou não. Vou crescer vou estar com grande cimeraça. Tá achando corajoso. A próxima, vou passar para quem quer. Ah, eu gosto. Ah, eu gosto. Ninguém é dono da rua. Ao engordar os amigos. Isso é um trabalho grande. Eu vou passar para lembrar como é que é. Espera aí. Vou explicar para vocês qual é a história. Dois carros vêm e se encontram na rua. Com amigos que não tem muito tempo. Saem do carro e vão conversar. Com os filhos. Outros não sei o que. E falam. Poxa, olha a criança da minha filha. Tá caralho na mulher. Tá grávida. E aí começam a chegar os caras ali. E aí... Tá metendo na rua! Eu tenho que estar falando outra vez. Você quer conversar com isso? Amigo, marque um ponto. Vai entrar a ser uma vez. Quando você abre um tremendo, volta para o carro e vem. Basicamente é isso. Vamos ver se a ideia passa para você. Ensai? Todo mundo aqui? Todo mundo. Tem aqui. Não, sou eu já que... Não, não. A Silvio... Não, não. Eu acho que vai... Não, não adianta lá. Acho que você quiser. Não, tudo acontece aqui. É. Tudo acontece aqui. Se você quiser eu acho que dá para aproximar mais ou abaixa a pentina. Se você pedir para não vazar aquela estunda ali, que ele vai lá. Vai vazar um pouco. Mas aí eu fico com pouco espaço para o movimento. Você deixou aquela luz ali mesmo? Vamos tirar. Eu vou agora. Eu vou tirar ela. Vai? Você vai tirar? Não, não, não. Não, não, não. Vamos ver uma ideia. Vamos dar uma taiava. Vou abrir o espaço que ocupa e ver com a câmera. Se vai vazar a outra que pode vir para a falta mesmo. Você não pode ir para a falta mesmo. Se não pode ir para a falta mesmo. Tem que entrar. Grave não. Porque eu ia ficar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto